Na hora que... Olha a flaca. Super tocando. Ai, eu não lembro mais. Toca a gente com ela. Corta? Corta? Calma ai, calma ai. Cadê o Ares? Vou colocar no lado, amigos. Isso sim, peraí. Peraí, é esse daqui que você falou. Por aqui? É aqui. Não, do outro. É esse aqui. Peraí que eu não lembro. Eu sou um palco. Eu sou um palco. Não há um palco. É a gente lembra. Eu sou um palco. Eu sou um palco. Eu sou um palco. Eu sou um palco. Onde que eu dou aí? Deixa eu ver se eu não sei o que foi. Peraí. Viu essa campiona? Ai, mas eu nunca tô sentindo. Ui, que da hora. Vai tocar sul. Você tá no... Vai me mexer nesse negócio. Vou cantar a cara, vai lá. Peraí. 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 É aqui assim, né? Um. Errei. Peraí, deixa eu ver se eu for por favor. Peraí, deixa eu assistir essa música. Ah, agora eu sei essa música. Não, é desse lado. Não, é aqui, ó. Não é essa, não é essa. Não é essa, não é essa. Não é essa, não é essa, não é essa. Não é essa, não é essa. Peraí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu disse que eu tinha que treinar, é porque eu errei, então você para. Tá, vamos lá. Para. Tá, tá. Amém. 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 É isso meninas, espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos mandar beijos. Quer que eu fale? Manda beijo pra uma pessoa, eu mando pra outra. Tá, eu queria mandar um beijo pra Leandra Gorga. Beijinho, eu também. Amo a Chanel. Linda. Eu também gostei. Beijinho pra Gabriela Cesso. Eu quero mandar um beijo também pra Carol Salgueiro. Pra Sofia Munhoz. Pra Isabela Raider. Pra Sofia Amaral. Pra Maria Clara Toledo. Então foi isso meninas, beijinhos. Tchau. 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 Tchau.